Fechamos o programa de hoje com o Merinda ao Processo Criativo. Em parceria com o Clube de Criatividade de Portugal, Pedro Jarnac, vencedor de vários prémios ouro no Festival CCP deste ano, fala-nos do craft em publicidade, tendo por baixo uma campanha que junta Dom Perignon e Lady Gaga. Olá, eu sou o Pedro Jarnac e hoje venho falar-vos da campanha de Dom Perignon, Labor of Creation. Esta é uma campanha que nos fala do processo de criação e do craft que está por trás de uma criação, seja ela em qualquer formato. E é um filme que, acima de tudo, nos remete para um momento em que estamos em frente a uma folha em branco, ou uma pauta em branco, neste caso, que existe todo um momento de reflexão e pensamento até conseguirmos chegar ao estado final da criação. Passando pelas várias fases de transformação, de uma ideia, neste caso é feita através da dança, que se vai descobrindo, e levando e consolidando de uma forma promissiva. O filme tem a realização do Rude Kidd e direção de fotografia do Chase Arving, foi produzido pela Iconoclast, com quem eu já tive o prazer de trabalhar. E esta campanha leva-me mais uma vez a Dom Perignon para o nível de marquia icónica e eterna, levando-nos a sentir que o craft é realmente tudo e que através da paixão de poção e poesia é criado o conteúdo que enche as garrafas de Dom Perignon. É um poema visual que demonstra que é mais importante criarmos um feel e insight de marca que nos deixe realmente viajar em vez de nos dizer para onde ir.